Música Olá, boa tarde. A crise econômica causada pelo novo coronavírus parece ainda estar longe do fim. E mesmo com a pandemia, o Brasil não diminuiu a cobrança de impostos dos consumidores. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que o brasileiro trabalha 153 dias do ano para pagar impostos. Cinco meses, isso mesmo. E o retorno disso nem sempre é satisfatório, né? Para conscientizar a população sobre a alta taxa da carga tributária do segmento varejista no país e também para sensibilizar as autoridades públicas sobre a necessidade de uma reforma estrutural no modelo fiscal brasileiro, a Câmara de Dirigentes Logistas Jovem promoverá nesta quinta-feira, dia 4 de junho, o Dia Livre de Impostos. Essa é a 14ª edição do evento e por causa da pandemia será totalmente online. É uma forma de incentivar o comércio também nesse momento de distanciamento social com produtos e serviços disponíveis com desconto da tributação, né? Isso pode oferecer, na prática, descontos de até 70% nas lojas. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, a reforma tributária pode ser uma aliada para o crescimento econômico do país. Olha só o que ele fala a respeito do Dia Livre de Impostos, que tem também o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas de Campinas. A CDL Campinas é uma das participantes e apoiadoras do DLI. Como funciona? O lojista, acessa o site dialivreimpostos.com.br, cadastra a loja, os produtos e serviços que ele vai oferecer no próximo dia 4 de junho, sem a cobrança de imposto. Não é uma sonegação, pois os tributos serão recolhidos pela empresa. Nós queremos demonstrar no bolso do consumidor o peso da carga tributária quando ele faz as suas compras. Hoje os tributos representam, em média, 40% do preço dos produtos, em alguns chega a ser superior a 70%. A lista dos produtos e lojas participantes está no site dialivreimpostos.com.br, que pode ser acessada por qualquer pessoa. E assim, no dia 4, aproveitar esses descontos que serão oferecidos. Esperamos aí uma grande adesão dos lojistas e de consumidores de Campinas. Então, vale reforçar, o site é o dialivredeimpostos.com.br. Bom, mudando um pouquinho de tema, você tem visto muitas lives no nosso dia a dia de quarentena, né? Começou com as lives de artistas, mas esse movimento avançou para outros modelos de negócios, como, por exemplo, reuniões empresariais, cursos online, apresentações para clientes, até mesmo encontros de famílias, por que não? Acontece que nem todo mundo fica à vontade na frente de uma câmera e nós conversamos com um especialista em comunicação que ofereceu algumas dicas para você fazer a sua live com sucesso. Olha só! Quais são os cuidados que a gente deveria ter quando a gente faz uma live? Primeiro, qual é o conteúdo que eu vou levar? O que eu estou levando? Para quem que eu estou levando? Fundamental que eu pense nisso antes. É legal que a live tenha um caráter espontâneo? Sem dúvida, vocês estão aqui comigo em casa e a gente faz isso da forma mais natural possível. Mas eu sei o que eu vou falar, eu sei sobre o que eu vou falar e para quem eu vou falar. Então, esse preparo é fundamental. E aí, obviamente, a gente tem que pensar em cenário, a gente tem que pensar onde a gente está inserido, quais são os objetos que estão aparecendo, porque tudo comunica e eu tenho que pensar o que eu estou comunicando. E por último, a recomendação que eu daria é a seguinte, trate a tela, trate a câmera como uma pessoa. Afinal, sempre vai ter uma pessoa do outro lado. Se a gente entende que a tecnologia vem para somar, porque é o homem que cria ela, a gente passa a usar a tecnologia de uma forma muito mais humana. Muito bem, são dicas muito interessantes e muito proveitosas para esse momento em que todos nós temos de nos reinventar, não é mesmo? Muito bem, envia sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 978293776. Eu estou em casa, se puder, fique você também na sua. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara. Transcrição e Legendas por Quesnara Legenda Adriana Zanotto